De repente, cara, 10 episódios do Kamen Rider Black aparecem na Amazon Prime, só que legendados. Fala, não me diga! Kamen Rider GO já tem dois episódios disponíveis e tem data de estreia pro restante dos episódios. E a retirada do ar a pedido da Sato Company de um dos sites mais famosos de Tokusatsu do Brasil, o Tokuflix. Tudo isso você vai saber aqui no nosso canal hoje. Roda a vinheta aí! Antes de você se informar bastante do que está acontecendo no mundo do Tokusatsu aqui nesse canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para as notificações, porque nós fazemos no mínimo 3 a 4 vídeos toda semana e fazemos uma live toda sexta-feira às 19h30 aqui no canal, tá bom? Antes de qualquer coisa, também não esquece de deixar aquele like bacana, porque o like ajuda demais o canal a continuar no ar. Bom, cara, o nosso primeiro assunto vai ser sobre a retirada do site Tokuflix. Tokuflix, a saída do Tokuflix, o encerramento do site Tokuflix, um dos sites mais famosos de Tokusatsu do Brasil. Esse site, pra você ter ideia, eu vou mostrar um pouquinho desse site aqui, que se encerrará na sexta-feira. Os caras receberam um pedido da Sato Company, é bom que a gente deixe bem claro isso, um pedido, segundo eles, bem cordial e bem educado da Sato Company, para retirar, não o site do ar, retirar os produtos que têm licençamento pela Toy Company. Você vai entender direitinho, porque eu vou ler aqui pra você aqui agora, vou mostrar o site, como que era o trabalho desses caras, e vou mostrar também a nota oficial deles, pra todos os fãs de Tokusatsu, todo mundo que acompanha, particularmente, dito pra você que eu adoro, adoro demais, a galera da Tokuflix, porque eles fazem um trabalho muito bom. E, melhor do que falar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, esse aqui é o site dos caras, que vai sair do agora, sexta-feira. Então, não custa nada a gente mostrar aqui, os caras realmente são muito fãs de Tokusatsu e fazem um trabalho maravilhoso, cara, muito bom, eu gosto demais do trabalho deles. Mas, infelizmente, existem leis aqui no Brasil e essas leis devem ser cumpridas. E é uma pena, é lamentável, né? Eu não tô aqui pra julgar ninguém e dizer que a Sata tá errada ou a Tokuflix tá errada. Não. Eu tô aqui simplesmente pra informar pra vocês, tá legal? Olha só, cara, o site dos caras, como é muito bem organizado. Vocês veem aqui, logo no início, o Kamen Rider, o número 1, né? O Kamen Rider de 1971, tem muita coisa boa, cara. Tem Ultraman, Ultraseven, cara, Godzilla. Olha só, os primeiros Godzillas aqui, olha. Essa aqui do Godzilla com o King Kong, muito legal mesmo. Lion Man e muito mais outras coisas. Além de animes, os caras também trabalhavam com animes, cara. Olha, tinha aqui o Hokuto no Ken. Esse aqui é o site dos caras, muito bem catalogado. Você clica bem aqui no Kamen Rider, você vai ver aqui. Clique para assistir aqui embaixo. Quando você clica, uma descrição da série. E aqui tem os episódios, olha só. Episódio 1, episódio 2, 3. Tudo, tudo direitinho, tudo organizadinho. Infelizmente, é uma... Vou voltar aqui. Os caras, eles tinham esse trabalho. E aqui tem a nota dos caras. Clique na página pra saber mais e eles começam a nota. Comunicado oficial Tokuflix. Amigos da comunidade Tokusatsu, é com grande tristeza que comunicamos o encerramento de nossas atividades. Respeitando a solicitação da Sato Company através da notificação extrajudicial exigindo a retirada de todo o catálogo da Toei. Inclusive, as séries que a Sato não possui licenciamento no Brasil. Isso que é mais chato. Os caras trabalhavam com mais ou menos 80% de produtos da Toei Animation, né? E eles falaram aqui, ó. Inclusive, as séries que a Sato não possui licenciamento no Brasil. Com pesar, decidimos que tal imposição inviabilizará a continuidade do projeto. Tanto o site quanto o aplicativo serão retirados do ar. Até sexta-feira, dia 9, do 10 de 2020. Então, não tem problema nenhum a gente mostrar o site aqui. Já que ele vai sair do ar. Já que é uma nota deles mesmos. Então, infelizmente, a gente está mostrando realmente. Porque era um site para você que ainda não tinha visto, né? Para você que está aqui nesse canal e que ainda não tinha frequentado esse site. Infelizmente, você não vai poder frequentar. Mas é bom que você saiba que isso aqui existia e fazia a festa de muita gente. Muita gente adorava assistir. Muita gente adorava assistir e muita gente adorava se informar neste site. É uma pena mesmo. Aí aqui tem dizendo o restante. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta caminhada. Futuras comunicações ocorrerão através das nossas redes sociais. E aí eles deixaram aqui as redes sociais do Tokuflix. Aqui do lado, eles também divulgavam alguns canais de Tokusatsu, né? Eles falavam bastante. Era realmente uma parceria. Os caras trabalhavam realmente de uma forma parceira. Mas, infelizmente, como eu disse, não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que o trabalho dos caras era um bom trabalho. Um trabalho bem feito. Mas, infelizmente, como eu disse, as leis devem ser cumpridas. Quando a gente não cumpre lei, acontecem punições. E nós não queremos, claro, nem eles querem ser punidos por nada. Os caras faziam um trabalho de fã. Vamos lá de novo ali, para a gente terminar de conversar e falar sobre Kamen Rider Black, que já está na Amazon Prime. E Kamen Rider Geo, que também já está na Amazon Prime. É isso aí, cara. Para externar mais uma vez, eu lamento demais. Os caras fazem um bom trabalho. Mas, realmente, como eles mesmos disseram, eles receberam o pedido e eles vão ter que acatar esse pedido por causa da lei. Tá bom? Mas, de antemão, queria dizer para a galera do Toko Flix que, realmente, caras, vocês têm capacidade para fazer trabalhos ainda muito melhores. Eu tenho certeza disso. Vamos, então, para a Kamen Rider Black, que já tem 10 episódios na Amazon Prime. E é legendado, ok? Nada de dublagem. Esses 10 primeiros episódios foram para testes. A Sato Company já tinha anunciado que o Kamen Rider Black ia para a Amazon Prime. Porém, o desejo deles era que fosse, e o nosso, claro, era que fosse dublado. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Elson Sodré entrou na justiça, não recebeu aí os seus direitos, segundo o próprio Elson Sodré, os direitos conexos. E nós ficamos sem a dublagem, tanto na Bandeirantes quanto na Amazon Prime. O que eu não consigo entender é por que a Sato Company não divulgou a estreia desses 10 episódios. Será que só porque é legendado eles acharam que não ia ter importância? Não sei, cara. Ficou muito estranho, porque a legenda, meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, ela não está muito legal. Legendas com erros de português. Ela só tem duas opções para a legenda, a Amazon Prime, nesta série, que é espanhol e português. E eu assisti alguns episódios aqui e vi que realmente tem erros de português. Eu não sei de onde esses caras tiraram essa legenda. Mas Sato Company, vou dizer uma coisa para vocês. Bem séria. Não façam isso. Se for para colocar algo legendado, cara, coloca uma legenda top. Custa colocar uma legenda top, uma legenda padronizada, uma legenda que o que a série merece, a legenda, ela está muito mal feita. Infelizmente. Muita gente pediu Kamen Rider Black legendado. Isso é fato. Muita gente pediu. A Sato Company, então, foi lá e colocou. Mas colocou de uma forma errada. Vamos colocar uma legenda, mas vamos colocar uma legenda boa. Beleza? Tem muita gente que assiste anime aí legendado e nem reclama. Mas vamos colocar uma legenda boa. Se você quer reclamar de alguma coisa, reclame da legenda que está muito ruim. A imagem está boa. Parabéns aí pela imagem. Tem que ser mesmo. Mas a legenda está muito ruim. Erros de português, cortes de letras, muito ruim mesmo. Vai lá nas redes sociais da Sato e reclama da legenda. E eu tenho certeza que eles devem arrumar isso aí. Bom, agora falando de Kamen Rider de Yoh. Kamen Rider de Yoh já tem dois episódios na Amazon Prime disponível. A data de estreia que a Sato anunciou é dia 10 do 10. Dia 10 agora. Porém, já tem dois episódios disponíveis para você que tem Amazon Prime aí. Vai lá e confere, tá bom? Também já assisti os dois primeiros episódios. Eu já falei sobre Kamen Rider de Yoh aqui, cara. E eu confesso para você que não era o Kamen Rider que eu queria ver agora. Essas foram as notícias de hoje, cara, no nosso canal sobre Tokusatsu. Tem mais coisa vindo por aí. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Não esquece também de deixar aquele like bacana se você gostou dessas informações desse vídeo. E não esquece de comentar aqui, cara. O que você achou aí do Kamen Rider Black legendado na Amazon Prime? Infelizmente, não temos dublado. Mas o que você achou aí dele estar legendado? O ruim é porque está com uma legenda muito ruim. Não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. E até o próximo vídeo.